E aí Brasil, eu sou o Pio, bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World The Game, vamos lá para a próxima espécie cenozoica que nós vamos colocar no level 30, opa, level 20 ou 30, exato, vamos então pegar uma fera hoje, mamute não, porque é muito caro, vamos sabe pra quem? Vamos para o Endricotério, exato, porque só falta um galera, ah, eu não tenho também, oh meu Deus do céu, eu não tenho Endricotério também para comprar, no problem, no problem, porque nós vamos colocar ele no level 20 do mesmo jeito, vamos colocar ele no level 20, né, ah, que pena cara, vamos lá dar uma evoluidinha nele, Endricotério é o nosso novo senozoico level 20, hein, rapazes? Como ele é lendário, ele vai falhar mesmo, é normal, ixi, ó, 3 é sorte, hein, não vai falhar mais uma e depois não vai mais falhar, ou não, falhou só duas, eu sou sortudo, de boa galera, Endricotério, level 20 Só o mamute não estava dando conta, né, então a gente teve que colocar mais um aí, ok, vamos ver o level 20 quanto que ele dá 1.110 de vida e 208 de ataque Beleza galera, não é muita coisa comparado aos espécies aqui terrestres, dos anfíbios, carnívoros, herbívoros e tal, mas é um dano bom para as espécies cenozoicas, ok? Como o vídeo foi tão rápido e não teve mais nada para fazer, vamos dar uma olhada nas trocas Duas cartas por 122, é lógico que eu vou trocar Uma carta por 500, opa, é lógico, 500 mil, quem não quer 500 mil por uma cartinha bosta 3, 5, 2, 7 cartas, nem a pau Dinheiro por nem a pau Moedas por dinheiro nem a pau Beleza, acabou Opa Ah, missões diárias, que porcaria Ok galera, eu estou torrando muita grana nesse jogo Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês antes Vocês sabiam que eu tinha esquecido que tenho mais uma ilha, mais uma linha aqui na ilha para expandir o parque? Eu tinha esquecido, cara E é 600, eu tenho que upar para liberar moeda, eu não vou ficar gastando dinheiro não Aqui para baixo está tudo concluído, ó Tem mais dois espaços para os novos dinos que eu for pegar Aqui eu posso demolir essa parte para fazer mais uma área Para os nossos híbridos, nossos queridos amigos híbridos, né? De boa E relembrando que nós estamos quase finalizando a missão de pegar dinheiro do carnívoro, ó Um milhão de moedas de carnívoros devem 11 ou mais Beleza minha gente? Como o vídeo, eu achei que eu podia ter comprado mais um hidricotério O vídeo vai ficando bem rapidinho por aqui É uma pena, não é mesmo? Pode ser que não tenha mais money ou comida para o próximo cenossarco que nós formos um par Então vamos ficando por aqui Vamos trabalhar Opa, deixa eu ver quanto eu tenho aqui 40 mil só Vamos ficando por aqui E vejo vocês no próximo episódio, beleza? Eu sei que o vídeo foi curto Mas está tendo vídeo para burro Mais de 6 vídeos em um dia Você é louco, hein, Piu? Piuu 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 Piuu